Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Daniel Martins. São quatro as fases da vida do ser humano. Infância, adolescência, fase adulta e velhice. A infância, desde que nascemos até aos 11 anos de idade, é um período de profunda aprendizagem e, como tal, de grandes novidades. É quando começamos a nossa interação com as pessoas e com o mundo. Quando nos deparamos com as primeiras regras. É uma fase de dependência de terceiros, os nossos pais. A fase da adolescência vai dos 11 aos 20 anos de idade. É quando ocorrem as grandes transformações dos nossos corpos. É a fase da citação. A fase do disparate. Um disparate que tem que ser regrado por terceiros. Que nos vão incutindo de algum bom senso. A fase adulta é a que se inicia a partir dos 20 anos. Os excessos da adolescência já são mais diminutos. Começamos a ganhar a nossa independência. A saber o que queremos das pessoas e do mundo com quem interagimos. Por fim, a última fase, a da velhice, é a que nos marca até morrermos. A nossa parte física começa a apresentar os sinais do tempo, mas a parte psíquica revela a sabedoria. É a fase das maiores certezas em que nos podemos arrugar a ensinar algo aos outros. Em termos muito resumidos, é aqui que as coisas se passam. É evidente que este é um padrão que admite desvios e exceções. É por isso que chamamos infantis a alguns adultos, que dizemos que alguns adultos se comportam como verdadeiros adolescentes. Esta é a nossa vida. A vida dos municípios, principalmente daqueles que são governados por um novo corpo executivo, é exatamente assim. Os municípios também têm estas fases todas. Começam por se comportar como autênticas crianças. Tudo é novidade e por isso necessitam de uma ajuda a 100%. Depois, passam para a fase da citação, em que já têm alguma autonomia, mas pouca maturidade. É nesta altura que se cometem as maiores asneiras. A fase da adolescência, portanto. A seguir, entram numa fase de maior responsabilidade e humildade, recolhendo opiniões de terceiros, fazendo valer as suas pela via do consenso. É quando se conseguem as melhores e mais importantes obras. É a fase adulta, portanto. Por fim, ficam donos da sabedoria, à altura em que se seguem as eleições, em que os executivos são extintos. Depois das eleições, e para os crentes, podem ressuscitar, iniciando ou não um novo ciclo. Toda esta introdução deve-se ao facto de julgar que o atual executivo do município de São Pedro do Sul acabou de entrar na sua fase adulta. Note que a citação já não é a mesma, que se começa a traçar um rumo com maior maturidade. Aquela ânsia de mostrar tudo e mais alguma coisa da governação parece mais refriada. O trabalho faz-se com maior descrição. A percepção de que o bem-estar do concelho carece de uma atuação das várias forças do concelho e não apenas da Câmara Municipal é agora mais forte. Claro que nem tudo é perfeito e que alguns dos seus atores continuam verdadeiros adolescentes, mas quanto a esses, o tempo ou aqueles que têm maior sabedoria encarregar-se-ão de lhes dar o devido destino. Duas notas finais Primeira Ocorreu em São Pedro do Sul, no passado fim de semana, o Campeonato Ibérico de Orientação Pedestre, um evento que contou com cerca de 700 participantes e que mostrou parte do nosso concelho a todos quantos o visitaram pela primeira vez. Realizaram-se provas em Pinho, nas termas de São Pedro do Sul e na Coelheira. Os hotéis aumentaram as suas taxas de ocupação, os restaurantes venderam mais refeições, as lojas receberam mais pessoas e fizeram mais vendas. Um evento de sucesso e a repetir. Merecendo-os parabéns o rosto da organização, o engenheiro João Rodrigues, praticante e adepto de longa data desta modalidade. Segunda nota Neste mesmo fim de semana, um outro evento também em São Pedro do Sul, a segunda edição do Festival do Feijão. Ainda que São Pedro não tenha ajudado muito, pelo mau tempo que esteve, aplaudo-se a iniciativa, importante para dar a conhecer produtos e produtores regionais. Enfim, um fim de semana em grande para o nosso concelho, que continua assim, nos eventos e na maturidade. Até para a semana. Discurso Direto Crónica de opinião De segunda a sexta-feira Na Rádio Lafões Antes dos noticiários regionais Discurso Direto Opinião que conta